Manos, esse mapa eu gosto muito. Vamos concentrar. Dá pra não passar vergonha dessa vez, hein? E o time sempre começa banindo o atacante? É uma coincidência? Ou eu que não percebo? Enfim, fica a pergunta... Ai, meu Deus, os caras preferiram banir o Thatcher do que o Jackal? Ok. É o meta, meu amigo, tá brabo no banho do Thatcher. Eu devia ter feito xixi antes de começar a partida pra não ficar com vontade no meio da partida, mas enfim. Agora vai, vambora. Ah, é que isso aí, eu vou ser honesto. Às vezes a gente tem que entregar, entendeu? Pra dar graça, pra vocês verem que é humano. Que é real. Ai, ai. Entendeu? Quem que foi ali? É o Jackal. O Jackal foi. É mira, né? Por favor, por favor. Vamos tirar a mira do jogo. Esse mapa aqui é a mira quebrada? Bom, a mira quebrou todos os mapas, né? É true, guys. Vamos embora. Começamos defendendo. Esse mapa é gostosinho. Tem um moço com o Nick de barrinha. Se a gente der sorte, ele tá de hack. Beleza. Coberturinha. Valky. Sempre que eu não jogo de Valky, hein, mano. Vamos minha, vamos minha de Valky. Faz velho tempo que eu não jogo de Valky. Mas agora vai. Focar, né, manos? Ó, se vocês pensarem bem, o desafio antigamente era sair do prata. Agora a gente tá no desafio de chegar no platina, velho. Porra, que orgulho, velho. Na moral, vocês sempre acreditaram em mim. Os maravilhosos. Ativando, Jame. Para o estado público, espero ele ficar mais chato. Para da bomba contra o platina. Para deixar de acordo. Paredes fortalecidas. Dispositivos mortos. Dispositivos mortos. Os caras vão tentar... Os caras, como sempre, vão tentar pegar sofá. Os caras, como sempre, vão tentar pegar os inimigos. Mantenha a distância da linha de fogo do S.T.A. Dispositivos mortos. S.T.A. todo vapor. Rebondo, carregadores. Beleza, dá para jogar tranquilo. Tem uma câmera sofá. Tem câmera nesse bombe. Alcação. Eu queria escrever alçapão, mas rápido. Deu isso. Ficou alcação. 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 Tô ouvindo o drone, mas não enxergo ele Drone inimigo enviado para escaneamento Vocês vão ser escaneados, iniciar relógio Ainda resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente inimigo vivo Boa Beleza Falei que eu ia me concentrar nessa, guys A gente tá brigando pelo platininha Relax, né? Relax é bom Agora o A mais encaixa bem aqui Ah, o Mouze também encaixa bem, hein, velho Acho que o A mais vai ajudar mais ainda Tem alguém para fazer buraco? Vocês viram? Olha o meu grau de concentração Eu tô olhando se os caras estão de escopeta Pra fazer buraco, velho Vamos começar a esburacar isso aqui Nossa, e eu atirando na parede errada O Mouze que destrói drones E ai E ai E ai E ai E ai E ai Os inimigos localizaram uma bomba. Câmera bloqueada. Arame farfado, ok. Dispositivo fixado. Castinha implantada. Trocado! Trocado! Arqueei o drone, chupa! Tchau! 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 Sara Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Você viu? Eu só queria pra ele falar Tô detonando Vambora time Uh, nice play Foi boa, foi boa Mas é embaçado, né? Ó, tinha uma página que eu joguei conversando, não sei o que, zoando Mano, essa aqui eu tava aconselhado Eu já tava com essa jogada na cabeça Eu falei, vou tentar, se não conseguir eu já vou dar a volta no buraco Aí eu escutei o barulho dele pisando no espinho Falei, porra, ele vai tá tirando o espinho Tudo isso, toda essa lógica que vai passando na cabeça quando você concentra É outra pegada, né, mano? Foi um bom round, mas vamos lá Vamos continuar concentrado aqui, não vamos perder a mão não, velho Cozinha, mano Talvez o Mose encaixe bem aqui de novo Eu vou arriscar, porque eu quero fazer uma jogadita meio memes Vamos tentar fazer uma jogadinha meio memes Vamos tentar fazer uma jogadinha meio memes Ah, é mentira que ele fugiu, velho. Ah, mano, o bagulho tá dando delay, velho. Eu clico pra tirar e não atira, velho. Se eu não vou ter, ninguém vai ter. E voar aí prontos pra matar... Arame farfado e instalado. Recarregado! Ele me viu? Eu não sei se ele me viu no final das contas. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja! Ai, que ódio. Olha o sol, que som bonito. Pelo sol na minha cara, ó. Pati-se na luz natural. Meus belezinhos, sordes que estão prontas! Nossa, que lindo! Nossa, como eu amo o sol! Peraí, chate. Nossa, que sol legal! Preparei o ninho. Agora sim, agora sim, agora sim a gente conversa. Olha! Que sol incrível! Puta grila! Foi apagado a luz aqui na frente. Com um aliado restante. É que minha mãe mandou eu tomar um pouco de sol, entendeu? Aí eu decidi levar a ser... Gente, o Ash não morreu. Ele sabe, né? Fala na missão. Aliados neutralizados. Quanto que tá? 2-1. Puta que merda, hein, mano? Não sei que a gente fosse perder essa aí, não. Bora sim. Vambora. Ai, ai. Ahn... Dá pra ajudar a exterminar mais nesse mapa aqui. Ah, aqui é demore, né? Mas eu sabia, eu sabia que eu ia tentar, que eu ia ser mesmo. A true, a true da true da true mesmo ali, eu devia ter mentido um bem, disse. Colocado o choquinho nas paredes, ficado dentro do bomba, entendeu? Garantida jogada. Mas quis fazer graça, me lasquei. Eu me ferrei de besta. Mas eu sabia que a chance de eu me ferrar era alta. Eu só não pensei que meu time não fosse ganhar um round. Mas tudo bem. Devia ter jogado mais sério, né? O drone localizou uma bomba. Dez segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Porra, joguei o drone que sei, hein. Preparando o drone. É diabo armado. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Explora-lo. Segunde a bomba versus técnual. Espirimaga, a bomba as bombas. Apagucionду. Peguei, a bomba. O drone localizou uma bomba. Padre, fala que era сразуlanda. Ai, que susto. Porra! Retor munição! Ah! Ai, meu Deus. Ai, boa, garoto! Nossa, que eu gelei até a alma, velho. Nossa, mano, agora eu passei mal nessa play. Deu tudo errado, mano, tem dois TK, velho! Tentar. Precisamos encontrar a bomba. Galera, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. É muito bom não levar Ghost. É muito bom, é muito bom, é muito gostoso. Outro games. Outro games. O drone localizou uma bomba. Dez segundos. Inserção em cinco segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vá até a localização da bomba e desative-a. Na tranquilamente Southernaxia. É muito ruim, gente. Deixa eu kills. A bomba foi localizada Munição zero Ah, tinha cara do outro Nossa, nem ferrando Os dois no corredor, mano O desativador está ativo Deixem-o a todo custo Os dois olhando para o mesmo lado, olha que pânico Inimigos neutralizados, aliados venceram Eu brinquei no começo, guys Será que era? Manda aí, manda aí Comenta aí, será que era? Eu não sei Eu não sei Será que era, velho? Eu não sei, mano